Hoje eu vou fazer a casa da minha família do Toca Life, gente, basicamente eu criei a minha família da vida real no Toca Life, gente, fiz todos os personagens e agora a gente vai tá fazendo a casa deles. E, gente, não esqueça de dar like, se inscrever no canal, muito obrigada pelos 2 milhões de inscritos e a gente vai tá voltando com a frequência do canal. Bom, gente, vai ser pelo menos uma vez na semana um vídeo novo, ok? E, se, tipo, der tudo certo, eu posto duas vezes na semana. Então, é basicamente isso, né, gente? A gente vai voltar com a frequência e os vídeos vão ser postados 17 horas, os vídeos longos, ou 18 horas, ok, gente? Então, né, gente, é basicamente esse o horário pra quem quer, né, saber o horário, que bastante gente me pergunta horários. Então, é isso, né, gente? E as lives vão estar acontecendo todos os sábados, às 18 horas, ou 19. E, gente, nos dias de semana, às vezes eu faço lives extras e, normalmente, é 19 horas nos dias de semana, ok? Então, é isso, né, gente? Só pra dar uma avisada aqui pra vocês que gostam de assistir as minhas lives e os vídeos do canal, né, gente? E, hoje, a gente vai fazer uma mansão asterica, né, gente, da casa de três andares, que eu gosto bastante dela. E, gente, então, a gente vai estar fazendo uma mansão, né? E, gente, o tempo de construção foi 1 hora e 26 minutos, ok? E demorou bastante, gente, pra construir, mas eu achei que valeu muito a pena. E eu não tenho mais casa, né, gente? Eu não sei se vocês sabem. Mas eu formatei o meu iPad e, agora, não tinha casa nenhuma. Então, né, gente, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu fiz essas casas, né, gente? E já vai assistir o meu vídeo que eu formatei o meu iPad, que eu mostrei todos os meus jogos. Eu tenho várias ideias de jogos muito legais pra vocês jogarem também, gente. Nossa, eu tô parecendo fazendo rap. Enfim, né, gente? Já vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal, porque eu estou postando mais vídeos, gente. Bom, agora vamos lá fazer o quintal. Eu fiz uma lavanderia ali no início. E agora a gente vai fazer o quintal, né, gente? O vídeo aqui tá um pouco longo, né, gente? Normalmente, eu não faço um vídeo tão longo assim pro meu canal. E, gente, eu queria agradecer bastante a vocês que são inscritos no meu canal, de verdade, pelos 2 milhões de inscritos. Eu tô muito grata a todos vocês que se inscrevem. Eu amo muito vocês. Eu amo fazer vídeos e eu tô muito feliz que vocês estão gostando também dos meus vídeos, gente. Muito obrigada de verdade. Então, né, gente? Agora vamos lá para a construção, gente. Eu resolvi fazer uma casinha na árvore preppy, né, gente? Porque eu amo preppy. Não sei se vocês sabem, mas eu amo preppy. Se você tem uma conta de rotina, eu amo sua conta, ok? Eu amo conta de rotina e eu gosto muito dessas coisas preppy, sabe? Eu, enfim, gosto bastante. Então, né, gente? Eu gosto bastante. Então, eu resolvi fazer uma casinha na árvore mais preppy, assim. Eu coloquei esse tapete aí com flores porque eu achei que ia ser fofo. E eu também coloquei essas fontes de água porque eu achei que, sei lá, ficou legal, gente. Eu não sei. Eu coloquei bastante plantas, assim, porque como é lá fora, é bem legal, né, gente? E essa casa não tem piscina. Até tem como colocar uma piscina, gente. Só que não deu para eu colocar a piscina por causa que, gente, a minha casa, né? Ela não coube, gente, a piscina que tem como colocar depois. Porque eu tinha muita coisa, né, gente, para colocar. Eu ainda tenho que fazer um churrasco, gente. Eu gosto de colocar esse pula-pula. Eu ainda tenho que fazer churrasco. Porque, gente, eu gosto bastante de, sei lá... É legal, gente. Na minha cabeça, eu vou com certeza fazer uma história que vai ter um churrasco. Pobre. Eu nunca fiz uma história que tinha churrasco. Então, né, gente, eu não sei. Eu só, tipo, pensei nisso. E não sai da minha cabeça que eu preciso de um lugar para fazer um churrasco, gente. Ok? É isso, gente. Eu estou assim, da cabeça. Enfim, né, gente, olha. É, então a gente vai fazer um churrasco. E é isso, né, gente. Eu nem sei como é que funciona essa churrasqueira aqui. Mas eu achei que seria legal colocar aqui fora. Eu não sei onde essa churrasqueira está no teto. Porque eu nem sei se aí tem teto, primeiramente, né, gente. Mas tudo bem, a gente ignora essa parte. E olha, a gente ficou assim o quintal. Eu ia colocar mais coisas, só que eu achei que ia ficar muita coisa, sabe. Então, eu não coloquei mais coisa. Porque realmente, gente, ia ficar muita coisa. Ia ficar muito sem graça. E... Não, não ia ficar sem graça. Só ia ficar cheio demais. E, tipo, ia ficar muita informação, sabe. Gente, pra quem não sabe, eu amo casa com muita informação. Sério. Eu acho tão bonito. Enfim, né, gente. É... Enfim. É... Enfim, né, gente. Enfim. Ok. Bom, gente. Aí é que agora a gente vai fazer a cozinha da casa. E pra ser sincera, essa cozinha deu um pouquinho de trabalho. Porque eu não sabia o que colocar nela. E eu tava achando ela muito sem graça, gente. Essa cozinha. Eu gosto de fazer, sei lá, coisas no Toco Life muito legais. Eu gosto desse tipo de coisa, sabe, gente. De fazer umas coisas assim, sabe. Enfim, né, gente. Basicamente, é... Essa cozinha deu um pouquinho mais de trabalho. Porque eu não sabia o que colocar. E eu acabei de lembrar, gente, que eu ainda tenho que colocar as coisas dentro da geladeira e dentro dos armários. Porque eu esqueci, gente. Bom, é... Eu esqueci de colocar. Gente, tem uma coisa comigo que eu nunca coloco nada na geladeira. Se você for entrar na minha geladeira, não vai ter nada, gente. Porque eu sempre esqueço da geladeira. E dos armários também. Eu sempre esqueço, gente. Não é possível. Eu devo ter um problema, gente. Porque eu sempre esqueço. E é isso. Bom, gente. É... Eu queria colocar alguma coisa aqui. Mas eu não sei se eu vou saber o que colocar. Pra ser sincera. Então... Eu acho que eu vou... Eu não sei, gente. O que eu faço aqui. Eu acho que eu vou só fazer a sala primeiro. E depois eu vejo isso, né, gente. Bom, eu acho que vai ser legal colocar essas lareiras. Porque eu acho que vai ficar, sei lá... Eu não sei, bonito? Não sei, gente. Eu só quero colocar uma lareira, ok? Bom, né, gente. Eu gostei bastante, assim. E eu acho que tá precisando de outra lareira. Pra ficar mais legal. E eu gostei desses quadros, gente. Então ficou assim. E aí, né, gente. Agora... Eu acho que eu vou fazer uma biblioteca, assim. Eu acho que vai ser legal. Tipo, ter um outro sofá menor, sabe? Ter várias coisas aí na biblioteca. Acho que vai ser legal. E aí, né, gente. Então bora lá começar, né? A fazer essa biblioteca, gente. Pra ser sincera. Eu não sei decorar esse tipo de coisa. Como eu posso dizer? Tipo, essas estantes, sabe? Eu não consigo decorar. Eu sou muito ruim nessas decorações, gente. De estante e tal. Eu não sei o que colocar. Então eu só coloco planta e livro. E eu coloco umas coisas meio aleatórias, às vezes. Enfim, né, gente. Acontece. E, bom, gente. É. Acontece, né, gente? Bom, eu coloquei bastante livros nessa coisa aí. E, gente. Eu tava pensando assim. Seria muito legal se eu pegasse... É... Essas coisas da Hello Kitty e colocasse ali em cima, gente. Ia ser, tipo, muito legal. Aí, olha. Eu coloquei e ficou muito fofo. Eu coloquei até o ovinho ali. Eu nem sei. Ah, e, gente. Vocês me falaram que o nome dele era Gudetama. Gente, vocês falaram que o nome do ovo era Gudetama. E é engraçado porque no vídeo da Hello Kitty eu passei o vídeo literalmente inteiro chamando ele de ovo. Né, gente? Mas, enfim. Olha. E se vocês ainda não viram, gente. Vão lá ver as casas que eu fiz. Que foi de Popular vs. Gótica. E eu também fiz do hotel da Hello Kitty, gente. E ficou bem divertido esse vídeo. E aí vocês me avisaram que o nome não era ovo, gente. Obrigada a todo mundo. Uma pessoa falou que era Pompom Purim. É... Mas... O Pompom Purim... Ele é o outro, gente. Mas, mesmo assim, né, gente. Muito obrigada a todos lá que enviaram suas mensagens. E, gente. Esse banheiro. Nossa, que banheiro, gente. Esse banheiro eu gostei, tipo, muito, gente. Esse banheiro, ele tá, tipo, não sei. Ele tem algo, entendeu? Ele tem algo, não sei. Ele tem algo que me fez gostar, tipo, extremamente dele. Eu gostei tanto desse banheiro, gente. Que banheiro! Gente, olha isso. Cara, eu nunca consegui fazer um banheiro bom. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não sei fazer banheiro. Eu nunca fiz um banheiro bonito. Eu só, normalmente, coloco o chuveiro. E pronto. O chuveiro, pia, vaso. Pronto, gente. Só isso que tem no meu banheiro. E eu, finalmente, consegui fazer um banheiro decente, gente. Do jeito que eu sempre quis fazer. Então, né, gente. Eu gostei bastante desse banheiro. Eu achei que ficou, tipo, muito bom. Gente, vocês não entendem. É que eu não sei construir. Sabe? Eu, realmente, não sei construir. Se vocês verem em vídeo, sei lá. De algum tempo atrás. Sei lá, no passado. Eu não sabia construir nenhuma casa estérica, gente. Então, eu acho que eu melhorei muito na construção. E eu tô muito feliz de ter melhorado, assim, na construção. Sabe, gente? Porque antes eu não sabia construir nem um pouquinho. Mesmo tendo todos os móveis antes, gente. Eu não sabia construir. E agora eu nem tenho tantos móveis assim. Porque eu, tipo... Antes eu tinha todos. Só que aí eu troquei, né, gente. Pra iPad. Porque antes eu tinha um Motorola, eu acho. E, bom, gente. É isso. É isso. Basicamente. Então, né, gente. Aí eu comecei a colocar as coisas, né. No banheiro. E, gente. Eu fiquei muito feliz com o resultado do banheiro. Eu achei que foi um dos banheiros mais bonitos que eu já fiz. Na verdade, foi o banheiro mais bonito que eu já fiz. Porque eu não tinha muito banheiro, assim, bonito não, gente. Pra ser sincera. A maioria é feio. Então, eu gostei bastante desse banheiro. Eu nem sei, tipo... Normalmente eu nem uso esses banheiros, assim, nas minhas histórias e rotinas. Normalmente eu sempre esqueço que elas têm que tomar banho e escovar os dentes. Então, é. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu vou fazer em live e tal. Pra quem não sabe, eu faço historinhas em live. E eu faço várias coisas bem divertidas também. A gente vai fazer uma festa depois, gente. Gente, a... Então. Agora, a gente vai aqui, olha. Para essa parte. E agora eu vou fazer quartos, gente. Vai ser três quartos. É, todas essas partes aí, olha. Tá vendo? Vai ser quartos, ok? Porque vai ter o quarto da minha mãe. O quarto dos meus pais. E o meu quarto, gente. Então, a minha irmã, ela também é youtuber. E a minha cachorrinha, ela também é youtuber, gente. A Aurora Gamer, o da cachorrinha. E os meus gatinhos também participam do canal dela. E, gente. É de verdade. São animais de verdade, ok? É... E também, gente. Eu também tenho o canal da minha irmã, que é Nat Gamer. Gente, vão lá. Ela é muito legal. Ela faz vídeos também muito legais pra vocês. E ela é muito legal, gente. Eu juro pra vocês. Então, né, gente. Basicamente. Agora a gente vai decorar o quarto. Eu não sei. Pode ser da minha mãe. Eu acho que esse aqui vai ser o quarto da minha mãe. Eu vou fazer bem bonito pra ela. Ela gosta de planta. Então, eu vou colocar planta, né? Então, né, gente. Que aí tem uma mãe que gosta de planta. Eu amo planta, gente. Eu gosto de planta também. Enfim, né, gente. Basicamente. Agora a gente vai colocar aqui um guarda-roupa. Aí a gente vai estar colocando, sei lá. Um quadro, assim, né, gente. Pra ficar alguma coisa aí. Enfim. Eu coloquei também uma TV pequena. Porque eu acho que ficou, sei lá. Eu gostei de ter colocado essa TV nos quartos. Eu acho que eu vou até colocar nos outros também. Eu achei legal. Então, né, gente. E eu também tenho um lugar secreto, ok? Eu quero fazer um lugar secreto nessa casa. E fica até o final do vídeo pra saber, gente. Onde vai ser esse lugar secreto e como ele vai ser, gente. Porque vocês me deram umas ideias em live, gente. Do que usar. Do que fazer, né, gente. Então, no lugar secreto dessa casa. Então, né, gente. Como eu vi os comentários de vocês. É, lá da Life. Então, gente. Eu resolvi fazer nessa casa aqui. Da família, né, gente. Então, né, gente. Então, agora, vamos lá. Eu acho que eu resolvi usar esse piso aí de pedras. Eu não sei porquê, na verdade. Mas eu acho que eu não me arrependo de ter usado esse piso. Eu achei que combinou muito na vibe. Mas, pra ser sincera. Eu não sei se a minha irmã vai gostar. Porque esse aqui vai ser o quarto dela. Mas, eu não sei, gente. Eu só sei que eu gostei. E a casa é minha. Gente, eu gostei, tá? Tipo, tá bonita. Ela tem que gostar, vai. Gente, eu me esforcei, ok? Tá tudo bem, ok? Bom, gente. Agora, a gente vai tá fazendo aqui, né, as coisas pra casa da família. E, gente, já comenta aí a sua nota, tá bom? De 1 até 10, ok? Comentem aí a sua nota. E eu vou ficar bem feliz de saber. Pra melhorar nas minhas construções, assim, né, gente? Porque eu quero cada vez melhorar mais nas minhas construções do Toca Life. E eu tenho muita casa pra decorar ainda, né, gente? Porque eu formatei, né, e tal. Então, eu tenho muita casa pra decorar. Então, né, gente, já me deem ideias aí nos comentários. Que eu sempre leio os comentários de vocês, ok, gente? Às vezes eu não dou coraçãozinho, mas eu leio, ok? Eu só, às vezes, não dou coraçãozinho porque, sei lá, gente, o meu dedo dói. Eu tenho preguiça. Mas eu juro pra vocês que eu vou tentar dar coraçãozinhos em todos os comentários, gente. Que vocês comentarem aí, ok? Então, né, gente, já comenta aí que eu vou reservar um tempo pra começar a dar coraçãozinho em todos os comentários desse vídeo, ok? Então, é basicamente isso. Eu vou dar coraçãozinho em todos os comentários. Então, comentem aí bastante o que vocês acham da casa, ok? Então, né, gente... Bom, basicamente, aqui agora, a gente vai tá fazendo, né, a casa, gente... E eu só tenho que testar uma coisa. Nossa, fica tão fofo, gente. Era só um teste porque minha casa, ela não vai ser assim. É o meu quarto, eu não quero que ele seja assim, pra ser sincera. Eu quero um quarto rosa, gente. Eu deveria ter feito um quarto assim pra minha irmã, né, gente? Mas, infelizmente, eu esqueci que ela gosta muito de rosa. Gente... É, gente, a minha irmã... Ela é minha irmã gêmea, sabe? Então, eu acho que vai ser legal a gente fazer vídeos com roupas combinando. Gente, o que vocês acham? Bom, gente, enfim... Aí, eu também nos fiz no Toca Life Irmãs Gêmeas, gente, já que a gente é gêmeas. Então, né, vai ser legal. É, gente... Basicamente, eu fiz esse quarto aí todo rosa. E é o meu quarto, gente. Essa parte aí que eu fiz é para os meus vídeos, gente. Que eu achei bem legal essa parte aí pros vídeos. Então, eu resolvi colocar ela. É... Gente, eu achei que o quarto, ele ficou muito bom. Porque eu achava que, por ele ser um quarto grande, eu não saberia fazer. Porque eu não sei fazer quarto grande, gente. Eu não sei exatamente fazer quarto grande. Eu prefiro uma casa com quartos menores, sabe? Porque eu não sei fazer quarto grande. Mas, gente... O importante é tentar, né, gente? E eu fiquei bastante feliz com o resultado dos quartos. Porque eu não sabia o que fazer, gente, pra quarto grande. Então... É, então eu tô bem feliz com o resultado, né, gente? Enfim... Eu gostei bastante dessa cama, gente. Que veio lá no hotel de cinco estrelas. E eu tô usando vários móveis, gente. De lá, né? Do hotel de cinco estrelas, então... E, gente, eu tô usando a casa da família grande. É... Então... É isso. Que ela tem um quintal, gente. Maravilhoso, por sinal. Eu gostei bastante dessa atualização dessa casa, por sinal. Gente, vocês gostaram? Porque eu gostei bastante dessa casa. Por sinal, eu vou tomar água, gente. Já volto. É, gente. Tomem água. Lembrete aqui pra vocês, ok? Bom, gente. Gente... Enfim. É... Bom... Eu coloquei essa LED aí, porque eu achei que... Sei lá, gente. Eu nem sabia que existia LED. Eu achei muito legal, gente. E... Enfim, né, gente? Eu acho que eu também vou querer adotar os meus animais, né, gente? Que é Aurora e Pipoca e Paçoca, né? Gente, Pipoca e Paçoca são meus dois gatos. Tem gente que acha que é só um, porque eles são quase da mesma cor. Mas não, gente. Eu tenho dois. E também Aurora, né, gente? Que é minha cachorrinha. E a gente tem que adotar eles ainda. E eu vou fazer depois uma rotina indo adotar eles, se vocês quiserem, gente. Porque ainda, né, gente? Não tem rotina. É. Então, né, gente? Agora... É... Eu vou estar aqui, né, gente? Ajeitando a minha penteadeira. E eu gostei bastante desse jeito. E essas são... É... Basicamente, esses são os quartos que eu fiz. E eu não acho que eu vá, tipo... Trocar muita coisa. Eu só vou trocar sempre por perto de parede. Qualquer coisa. Se a minha irmã não gostar, gente, desse quarto, eu vou refazer, ok? Então é isso, basicamente, gente. Agora eu vou pra parte secreta, gente. Que é o botão do terceiro andar escondido, gente, nessa casa. Então, agora a gente vai usar, gente, essa casa para um quarto gamer, gente. Isso mesmo. É... Vocês nos deram muita essa ideia de quarto gamer. Então, né, gente? Basicamente, é... Eu decidi que eu ia fazer mesmo esse quarto gamer. Eu coloquei aí dois, né? Para jogar os jogos de dois assim, né, gente? Porque, às vezes... Tipo, o Fortnite, por exemplo. Não tem como jogar assim. Sem ter... Tipo, tem que ter dois computadores, entendeu? Dois... Duas TVs, tá entendendo? É isso, gente. Que eu quero dizer. Então, né, gente? Aí eu resolvi colocar, sei lá... Essas coisinhas aí da My Melody. Porque eu achei fofo. E, bom, gente... Eu fiquei muito indecisa sobre o que eu ia colocar para me sentar e tal. Porque eu não sei, gente. Eu estava muito indecisa. E, enfim... Bom, gente. Então, eu resolvi colocar isso aí mesmo. E eu acho que eu não vou trocar muito cedo, assim. Talvez na próxima reforma da casa. Que eu acho que vai demorar bastante para fazer uma reforma. A não ser que, sei lá... Algo aconteça, assim, sabe? E eu preciso desinstalar o Talk Life. Porque, querendo ou não, isso acontece frequentemente, gente. De eu ter que desinstalar o Talk Life. Porque é buga, gente. E eu tive que desinstalar por causa que meus personagens não estavam aparecendo em dia desse, gente. Aí eu tive que desinstalar e instalar de novo. Em dia desse, não. Mas, tipo... Foi ano passado, gente. Enfim, né, gente? É tão estranho falar ano passado. Porque, tipo... Parece que ainda é ano passado, entendeu? 2023, 2024... Ai, que bugada. Enfim, né, gente? Ainda não superei. Bom, gente. E também... Eu também queria falar uma coisa. Gente, vocês ainda estão de férias? Eu queria muito saber se vocês ainda estão de férias, sim ou não. Se vocês estão de férias, me avisem, ok? Então é isso, né, gente? Espero muito que vocês tenham gostado da decoração de hoje. E tchau, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de coração. Beijão.